Olá, eu sou o Carlos Martins e hoje gostaria de apresentar mais um imóvel do portfólio do Quineia Renda Imobiliária, o Centro de Distribuição Itacoque-Cetuba. Estamos aqui hoje no Centro de Distribuição Itacoque-Cetuba, localizado em São Paulo, numa localização bastante estratégica, a 4 km do Rodanel e 35 km da marginal Tietê em São Paulo. Essa localização é importante porque ela está próxima do aeroporto internacional de Guarulhos e com fácil acesso a Dutra e Ayrton Senna, rodovias bastante importantes na capital de São Paulo. Vocês devem estar vendo algumas imagens aéreas desse nosso ativo. Trata-se de um galpão AAA com área alocável de aproximadamente 31 mil metros quadrados. Foi um ativo feito especificamente por um grande varejista brasileiro na modalidade BTS, Built Suit, quando você faz a construção para atender demandas específicas de um inquilino. Esse galpão é uma modalidade de cross-docking, onde você tem docas dos dois lados do galpão. Isso aumenta muito a eficiência na gestão e na operação do centro logístico, porque você recebe mercadorias de um lado e separa e faz o picking, entregando do outro lado do galpão. Esse galpão tem especificações técnicas de altíssimo padrão. Pé direito de 12 metros, piso com 6 toneladas por metro quadrado e toda a infra para atender o caminhoneiro, o funcionário colaborador que está aqui, necessário para boa gestão e operação do galpão. E como parte da gestão ativa do fundo, nesse momento a gente está fazendo uma revitalização do telhado do galpão, que é sempre uma área que a gente precisa tomar um cuidado para manter a qualidade do ativo e também não impactar a operação do nosso inquilino.